A entrada é aqui. Tem mais alguma coisa pra lá? Eu tô ouvindo barulho de alguma coisa voando aqui perto Só que não tem nada né? Vamos entrar na loja de doce Já ganhei 19 contas, dá pra comprar um pirulito Aparece... eita Congelador de doce O cara fez jujuba Nem pra me dar uma O cara palha Opa, comeu uma torta aí Cuidado pra não engordar Qual os doces Que da hora Opa, me dá um desse aí também Pronto É só que ali tem coisa que eu não posso abrir É cadeada Eu acho que só quando eu tiver Opa Já vou passando e vou pegando a amostra grátis Aí maluco Sai daqui vai rolar uma dor de barriga Revelho E eu flutuei, ó Doce que flutua Ah, achei uma página Pronto, tava aqui Delícias gasosas Da hora, hein E pra cá tem alguma coisa que eu não vi? Nope É então, foi esse daqui, delícias gasosas Tem bastante coisa pra cá Tem bastante coisa pra cá O que é isso? Doce no dragão Caraca, tem muita coisa Opa Opa, mais amostra grátis Opa, mais amostra grátis Pimenta Nossa Opa, achei uma página ali, hein Bombons explosivos Bombons explosivos Já já vou pegar um aí pra mim Ele não mostrou bombom explosivo não Quer dizer, não teve amostra grátis Tudo trancado aqui, cara Não pode nem brincar com as coisas Pô, da hora a loja de doce, hein Algodão doce Que isso? Ih, tá fazendo algodão doce gigante Algodão doce anaconda Olha o tamanho Ah, eu tentei puxar com o Accio Não rolou Da hora Da hora Cara, eu me amarrei em tudo nessa loja aqui Ah, aqui é pra fazer algodão doce também Beleza Lojinha da hora, hein Ah, acho que eu já vi em tudo aqui, não? Vamos falar com a nossa amiga Ah Tudo pronto Agora entendi o que você disse Sobre não conseguir escolher uma loja favorita Vamos andar um pouco mais Talvez hoje eu finalmente escolha uma O que é isso? Opa Ih, caramba Caraca O tamanho é do bicho É um troll gigante Drasgo, né Agora que eu tô com a minha varinha Rapaz, agora você não vende onda não Você vai tomar ele Bombada é um tipo Mais forte Tem que levitar ele primeiro? Ih, caraca Trouxe um amigo Vieram de cardume Esquiva Círculo esquiva, beleza Caramba Não adianta eu me proteger A pancada é dele Caramba, não adianta eu me proteger A pancada é dele Tendo pagando a mesma moeda Gostei Pode repetir Cuidado Toma Ih, ih Da hora Ih, não tem mais Ah, apertei quadrado Velho É círculo É espelhado Veja Veja Ele está vacilando Ele está vacilando Já estava na hora Temos que garantir Que ele continue assim Segura Não tem mais nada pra atacar nele, não Segura L1 e R1 Caraca, mas de ancestral é o combo Caraca Virou poeira, maluco Atrasgo de vida Troféu conquistado Vocês não estão vendo aí? Depois eu vou ver como é que faz pra liberar Pra vocês visualizarem os troféus Caraca, o trasgo Com armadura e tudo, hein Pelas barbas de Merlin L1 e R1 Golpe especial Opa Estamos aí, né Vocês não se importem de me ajudar a colocar algumas coisas de volta no lugar É claro, agente SINGER Agente SINGER E obrigado De novo Quem é a cantora? É Caraca, velho A mulher se empirolitou Repare o dano É esse aqui? Repare Pronto Ah, que legal Um de sete Então são sete lugares, né A estátua Os bichos destruíram tudo, velho Terminou E demora um pouquinho esse aqui, hein Os caras afundaram o chão Uma coisa pra preocupar, a gente sabe Três de sete Repare Quatro de sete Ué, não é isso aqui? Cinco de sete O que mais? Opa Esse aqui É, o dano foi grande, mas Não dá pra resolver, né Seis de sete Deixa eu ver onde é que tá faltando Ali Tome e reparo pra tudo quanto é lado Já dá pra trabalhar de faz tudo, né Marido de aluguel Olha lá, qual o problema? Vou trocar o chuveiro Reparo Vou trocar a Torneira tá pingando Reparo Eu tenho que entrar aqui? Fale com o vendedor Você não morre mais Não morre mesmo não Agora você quer falar comigo, né O que iria antes? Acho que não nos conhecemos Permita que eu me apresente Augusto Hill Um alfaiate extraordinário Gostaria de agradecer pela sua Extraordinária Ao enfrentar aqueles trasgos E por sua ajuda Na restauração Da aldeia de Hogsmeade Foi um prazer em ajudar Honestamente Você merece uma Ordem de Merlin Mas eu vou oferecer Uma coisa muito mais útil Eu sou o dono da Trapo Belo Moda Mágica E o meu estoque Contém itens únicos Com certas, digamos Proteções Do tipo que salvam vidas Gostei E como eu receio Que você ainda vai enfrentar Mais perigos Eu quero que fique Com um conjunto De vestes Um agradecimento Pelo que fez hoje Manda Agradeço, Sr. Hill É muita generosidade sua É o mínimo que eu posso fazer Agora, que tal experimentar essa aqui? Muitas coisas para conferir hoje Então, vamos lá